Música A Esfihado começou como uma brincadeira e depois passou a ser um momento muito importante para os alunos na véspera do vestibular. Música É um evento muito especial, é um evento onde a gente pode reunir todos os alunos, passar uma boa mensagem de motivação para eles. Música É um momento bastante importante depois de um ano de trabalho com essa galera toda, se preparando para tentar ingressar nas melhores faculdades do Brasil. Música Que tem como objetivo ter uma confraternização dos alunos, que hoje são 1.500 alunos mais os professores, e seguindo com boa prova na véspera dos grandes vestibulares que esses alunos vão fazer. Foi muita convivência, muitas aulas, muitos exercícios, muito tempo disponibilizado do aluno em estudo, muita atenção, o aluno está muito ansioso. Então a figura do professor próximo do aluno, esse momento é fundamental. Música O retorno é muito grande, grandes aprovações, alunos que mostram para a gente, nos ensinam muita coisa também, nessa luta conjunta para enfrentar a dureza dos vestibulares. Música Música Porque mostra o apoio que os professores têm aos alunos. Música E o principal é conseguir o que a gente quer, então a gente, qualquer ânimo, qualquer entusiasmo, isso é muito importante. Música Música Esse errado dá para a gente uma força de fazer as provas, principalmente agora, logo antes das provas, dá uma força e dá uma vontade de querer ir melhor e de passar. Música É muito bom poder ver os professores dando mensagens, sabe, de apoio, principalmente nessa hora em que todo mundo é muito nervoso, você sente que o colher do mesmo, une, tipo, tenta unir os alunos, assim, para tirar toda a insegurança, né, que às vezes é o que mais atrapalha. Música Eles fizeram bem o seu papel, né, então com certeza vocês vão se sair muito bem no vestibular, graças a Deus. Música 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 Eu não quero dar uma grande prova com vocês, eu não quero dar uma segunda prova, vocês colocam só no vestibular. Música Aquele menininho do começo do ano, está nos cursinhos aqui e está vendo um vídeo. Música Eu desejo boas provas, eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Música Boa prova, sucesso e até a família. Música Foi um momento de descarregar, de falar, fiz a minha parte, fiz o meu papel e agora é bola para frente, eu achei muito importante o que os professores falaram, a bateria da Unifesp deu um ânimo. Música 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 É um momento muito feliz, a gente fica muito contente de estarem todos aí. Música 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 Música